Fala, Sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos em Abu Dhabi para a última etapa da oitava temporada com a equipe Fittipaldi. Depois de hoje, teremos apenas mais duas temporadas antes do fim da nossa série com a equipe Fittipaldi. Uma série que, apesar de ainda não ter terminado, mas já começa, pelo menos para mim, a dar leves sinais de saudade, porque eu sei que está acabando, cada corrida a gente chega mais próximo do fim. Foi uma série fantástica até o momento, tenho certeza de que será ainda nessas duas temporadas que faltam aí para frente. Vamos continuar trabalhando duro aqui para poder levar a equipe Fittipaldi à sua glória merecedora. Antes aqui, vamos só passar aqui na tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores. A gente já é campeão de pilotos desde o GP de São Paulo e o que temos em disputa é o título de construtores. Temos 498 pontos contra a 489 da Red Bull, são 9 pontos de vantagem, sendo que a Red Bull está pontuando muito bem com os dois pilotos e eu, apesar de estar pontuando bem, mas o Rosberg, nosso companheiro, não está. Então, a chance da gente sair daqui de Abu Dhabi campeão de construtores, o que significaria o sexto título em sequência, o nosso hexacampeonato de construtores, está nas mãos do Rosberg. A gente precisa que o Rosberg ande entre os cinco primeiros e, obviamente, não só ele, mas eu também, para que a gente possa se defender da Red Bull. Então, pode não parecer, mas é importante também que a gente vença a corrida para poder não permitir que a Red Bull some os maiores pontos. Então, vai ser difícil, né? A Abu Dhabi é uma pista que o pneu consome muito, a gente pode tentar uma estratégia diferenciada, talvez, de uma parada apenas, mas vai dependendo do desgaste, enfim. É um quebra-cabeça que a gente vai ter que pensar bem como que a gente vai fazer. Temos dois dias livres, vamos dar ele para o nosso companheiro Rosberg, espero que faça diferença. E já chegamos em Abu Dhabi. Então, antes da gente ir para a pista, sempre lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Simped Cockpit, a parceira oficial do Velocidade Alta, que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo simped.com.br e pedir o seu cockpit hoje mesmo para que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas. Até porque, você já sabe, né? Simped é o melhor cockpit do Brasil. Dito isso, pessoal, partiu pista, eu vou aqui nos treinos de dica de preparar esse carro e a gente se vê lá na classificação. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, enfim, vamos tentar fazer nosso melhor, ver se a gente consegue se aproximar e ajudar com bons pontos, porque Verstappen e Guiotto com certeza no Q3 vão estar bem posicionados. Espero que o Rosberg também esteja por volta dessa quarta posição. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. George Russell se saiu muito bem no treino classificatório e vai largar na primeira posição. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos... Vasily, Stroll, Yuktsunoda e o Rosberg, Guiotto, Leclerc, Hamilton e Lando Norris. Verstappen vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Flecha, Antônio Giovinazzi e Ocon, Piquet, Matsushita, Nicolas Latif e Daniel Tictum, Pérez, Raikkonen, Mazepin e Christian Lundgaard. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida. Vocês viram que tivemos mudanças profundas no grid. O Verstappen foi punido. O Rosberg, de nós quatro, da equipe de pauta e da Red Bull, é o melhor posicionado. Está em sexto, Guiotto está em sétimo. Verstappen em décimo primeiro e a gente na décima segunda posição. Então, isso pode ser importante na nossa briga. Torcer para que o Rosberg se mantenha na frente do Guiotto. Vamos torcer para que a gente consiga passar o Verstappen. Se a gente conseguir chegar no Guiotto, seria muito bom também, né? Com relação à estratégia, a equipe tinha sugerido macio, médio, médio. Eu mudei para macio, macio e médio, para que a gente possa andar forte nas primeiras 16 voltas. E nas 12 voltas finais, com o carro com o tanque mais leve e tudo mais, a gente faça 12 voltas de pneu médio e consiga manter o ritmo. Tirei todo o combustível, que aqui significa menos 3.13 voltas. Vamos torcer para que isso também ajude na diferença. E antes da gente começar a corrida, aquele recado bem importante para você que quer evoluir a sua pilotagem no Fórmula 2021, o Philip Souza está com um curso completo de pilotagem aqui no Fórmula 1 para que você possa evoluir de fato a sua pilotagem. Ele vai te dar dicas em todas as áreas, como tirar as assistências, como largar bem, como usar R.S., como se defender, como atacar, como treinar do jeito certo, como ter um bom ritmo na classificação, na corrida. Vai te ensinar sobre sobre exterço. Vai também falar sobre o mundo do tão temido setup. Ele vai te mostrar o que cada parâmetro faz. Vai te disponibilizar setups, além de voltas comentadas em todas as pistas do calendário. Ele vai te mostrar onde frear, onde acelerar, onde virar o volante, qual marcha ideal usar. Ou seja, todos os segredos e mães para que você possa evoluir de fato a sua pilotagem. Tudo o que você tem que fazer é clicar nesse primeiro link aqui na descrição. O curso está saindo por R$149,90, um valor bem legal, visto tudo que o curso te oferece, a quantidade de evolução que você terá com esse curso. Só você fazer o pagamento, manda o comprovante para o Felipe, que ele te dá o acesso imediato. E o melhor, além de você ter todas as aulas do curso, você ainda tem a consultoria do Felipe, que está à sua disposição para tirar dúvidas online o tempo todo. E você pode contar com essa consultoria de luxo de um piloto que tem vasta experiência no mundo do esporte. Combinado, pessoal? Não perca mais tempo, invista em você, clica no primeiro link. Vai ser feliz que todo mundo que está comprando já está baixando alguns bons décimos nos seus tempos de volta. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para a corrida. Última etapa dessa temporada 8. Quando a gente acabar, teremos uma nova equipe, uma nova equipe não, uma mudança na equipe, com um novo companheiro de equipe, novo fornecedor de motor. Então vamos primeiro aqui caçar esse hexacampeonato de construtores e depois a gente começa a decidir a temporada 9. Combinado? Olha a largada. Impressionante como a galera tira mais velocidade depois dos primeiros metros. O Angelo já falou que tem algum problema aqui com o RS, hein? Vamos embora. Tentar sofrer o Versapen. Olha ali o Rosberg. Oh, que isso, Giovinazzi! Aí não! Aí não, filhão! Olha aí o prejuízo. Olha o que você fez. Olha o que você fez, Giovinazzi. Complicou totalmente a corrida no meio ali da primeira perna da chicane. E o Mazepola vem para cima. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Deixar o espaço. Freiei demais, parece. Vamos embora. Vamos pegar nossa confiança de novo aqui, que foi abalada aqui nesse início, hein? Pô, a gente estava conversando apenas na nossa alça de mira, hein? Então a gente vai ter que remar tudo aqui, ó. Ô, Mazepola. Segura aí, filhão. Vamos embora. Próximo aqui é o Ticton. O Matsushita ali já está de pneu médio. Travamos tudo, caraca. O carro está bem desequilibrado, hein? Deu uma leve desequilibrada no carro. Vamos embora. Bom, pelo menos a gente está chegando no Ticton. DRS só na próxima volta. A gente não pode perder tempo aqui nessa galera, hein? A gente tem que buscar o Verstappen aqui. Eu acredito que ele logo, logo vai começar a se recuperar, hein? Ticton fica no meio da pista. Vamos decidir de qual lado que quer. Agora, saindo forte aqui para já dar o bote. Que isso? Olha a diferença de velocidade aqui na aceleração, cara. Isso aí, beleza. Espero que a gente não fique encaixotado. Ficamos. Opa, Ticton! Quicou aí no pôr do gol do Gugu. Ah, beleza. Fizemos a ultrapassagem em 15ª posição, hein? Vamos para cima. Max, Max, Sushita e Piquet. A dupla da McLaren de play os médios, hein? E me parece que o Giovinazzi foi para o box. Tem um Alfa Romeo lá atrás, hein? Vai ter sido ele. Vou tentar lembrar de um final da corrida e botar o replay para a gente ver o que aconteceu. Mas, até onde eu sei, a curva era minha. Olha como é que a gente já está muito colada no Max, Sushita. DRS liberado nessa volta. Vamos, ó. Vamos para cima. Está esse bote aí, hein? Bora, DRS aberto. Vou buscar essa 14ª posição, hein? De novo, a gente fica encaixotado. O Max, Sushita pula aqui no Pugbol. Mas a gente faz a manobra. 14ª posição. Ainda tem um DRSzinho aqui para cima do Pedro, hein? Isso é bom. Vamos embora. Vamos colar para na próxima volta a gente tentar finalizar essa ultrapassagem. Olha como é que a gente cola no Piquet. Sai muito forte aqui. Será que dá para tentar? 5,3 segundos. Ah, a gente perde tempo. Ai, complica. Ai, complica. Bora porque o Versapen não se recuperou. Olha ele ali na frente do Ocon, na 11ª posição de largura. Vamos embora. E o Rosberg, ó. Vem ali na 6ª posição. 7ª tem o Master Martin. O 8ª está o... O Gui outro, hein? Vamos tentar buscar as duas Red Bulls, hein? Olha aí, Gê. Fica quieto. Ui, Pedro. O que é isso? Mexeu na freada, hein? Olha aí, cara. O que é isso? O que é isso? A galera está maluca. A galera está maluca. Pô, não danifica meu carro não, pelo amor de Deus. Vamos embora. Ficou muito para trás em relação ao Ocon. Um segundo e meio, hein? Opa, opa. Deu algum problema aqui atrás, hein? Quase que eu perdi o carro aqui, ó. E o Gui outro fez a ultrapassagem para cima da Aston Martin, hein? Então vamos embora que a gente tem muito carro para tentar superar aqui para chegar no Gui outro, hein? Vamos embora, vamos embora. Olha, todo mundo colado. Gui outro começa a abrir. Verstappen está indo para cima do Hamilton e do Norris. Agora aqui a gente tem que sair forte. Demos uma pequena escorregada. O Ocon abre quatro décimos. Bora. Matsushita passou o piquê. E olha o Verstappen, olha o Verstappen, olha o Verstappen. Trio wide, o Verstappen ganha duas posições, hein? Olha aí. Grande manobra do holandês. Vamos tentar partir para cima também. Olha aí, o Ocon já ficou. Se ele faz duas, a gente também faz, hein? Porém que ele vai ficar encaixotado. Olha aí, olha aí, cara. O que o Ocon fez? Aí complica. Foi lá fora. Levou vantagem. Aí não, hein? O Verstappen vai embora. Já foi embora também a Aston Martin. De caraca, mané. Só salseiro agora, mané. O Ocon mereceu uma puniçãozinha, hein? Levou vantagem por fora da pista, hein? Ó, foi para o Box. Indo para o Box na volta 5. Deve ter dado algum problema, hein? Vamos embora. O Guioto já abre muito, cara. Se livrar logo do Norris e do Hamilton, porque o Verstappen também está sumindo, hein? O ritmo deles é bem mais lento no momento. Isso aí, saindo forte. DLS aberto, para cima do Norris. E ele vai para cima do Hamilton. E vamos nesse 3-wide aí. Vamos embora. Tem que parar esse carro. Escorregamos aqui, mas, ó. Sem toques, hein? Beleza. Lina manobra. Décima posição. O Verstappen é nono. Caraca, o Leclerc já tem 5 segundos. Vamos embora. Vamos com o Verstappen, hein? A gente vai parar na 8. Opa. Os Bergen no bote. Já tem gente parando na volta 7, hein? A gente aqui não consegue chegar no Verstappen. A gente lutou muito nessas primeiras voltas. A gente gastou muito o pneu. Mas vamos embora, hein? O Vioto também parou. Galera parando para voltar o pneu médio. Esse é o nosso momento na corrida, hein? Bora. Mais gente no box. Verstappen também vai nessa volta. E olha, do jeito que está indo, o Gasly vem para ser vice-campeão, hein? Voltando o Verstappen. A gente vem para a nossa parada. 2.6. Parada nessa temporada não foi algo muito ponto forte da equipe. Verstappen também veio com macio, hein? Bora, 2.3. Voltamos mais ou menos do mesmo jeito. Leclerc rodou de médio. Torcer para que o Verstappen perca um pouco de tempo ali, hein? Se o Verstappen passar agora nessa ou na próxima reta, a gente se complica, hein? Ai, segura. Putz, o Verstappen já atira de lado. Ele vem tentar de novo. A gente tirou quase um segundo. Agora ele vem, colocando por dentro. Vai ter a preferência. Faz a ultrapassagem, ó. Que danado. Vambora. Opa, bandeira amarela aqui na frente, hein? Ih, Matsushita. Ganhou uma posição ótima. E, ó, Safety Car, hein? Safety Car na prova. Vários carros indo pro boxe, então a gente vai ganhar posições. A gente fica em 10 com o primeiro. Beleza. Vambora, pessoal. Vamos pra relargada. Eu dei uma olhada ali no diretor e de prova. E tá todo mundo aqui na frente de pneu médio. Só eu e o Verstappen de pneu macio. Com esse Safety Car, dá pra gente, em vez de parar na volta 16, talvez levar até 18 ou, quem sabe, a 20. Enfim, vamos relargar porque o Rosberg tá em 7 com o de 8 do oitavo. Verstappen em 9, o Leclerc em 10, hein? A gente precisa passar logo. Olha aí, largamos bem. Segura, Leclerc, pelo amor de Deus. Ó, dá pra levar até 18, hein? Vambora. O Rosberg largou bem. O Verstappen vai pra cima do Giotto. A gente tem que se livrar logo porque o Verstappen de pneu macio vai pra cima, hein? Bora, vambora, vambora. Que isso, Leclerc? Que isso, Leclerc? Vou mergulhar. Beleza, vamos tentar se livrar do Verstappen logo porque ele também tá de pneu macio. Se ele passa o Giotto, ele pode correr o risco de passar pra cima do Rosberg e aí complica o nosso lado, hein? Ó, Pedro Piquet foi pro boxe. Ele que largou de média ainda não tinha feito sua parada, era o único que ainda não tinha parado. Pode ser que tente aí uma estratégia de uma parada, hein? Mas aí talvez vai ter que botar um pneu duro. Na metade da corrida, o DRS só na próxima volta. O Rosberg tem ali um respiro. Vamos ver se agora a gente consegue dar o bote pra cima da Red Bull, hein? Olha aí. Que isso, a galera tem uma velocidade de aceleração muito forte. Mas pegamos o Vato, hein? Não vai ter jeito. Olha o Verstappen pulando, quicando no Pogbol do Bumbu e a gente veio pra fazer outra passagem. Segura esse carro, a gente... Lita a manobra! Deixa o Verstappen pra trás. Agora a gente tem que buscar aqui o Giotto, hein? Porque ele vai pra cima do Rosberg, pode ter certeza. Vambora, a gente precisa ficar bem colado no Giotto. Porque vai liberar a DRS. A gente tem que atrapalhar ele e não deixar ele chegar no Rosberg, hein? Então que o Rosberg tá abrindo. E a gente tá colado, beleza. O Verstappen ficou bem pra trás, hein? O Giotto chega no Rosberg. É agora. A gente tem que pegar ele antes dele chegar no Rosberg. Ele abre asa. Três décimos. Ele tá no segundo. A gente tá mais próximo. Olha o Vak fazendo efeito. Tentar dar um bote aqui. Isso. Isso. Ele já não abre asa. A gente abre e vem pra fazer outra passagem. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente dá uma segurada no ritmo pra deixar o Rosberg fugir. Pra que as Red Bulls fiquem presas. Bora, Rosberg. Faz a sua parte. Se puder passar o Tsunoda, melhor ainda. Bom. O Rosberg já abriu três segundos. Giotto tá aqui meio segundo atrás. O Verstappen já chegou. Vambora. Vou dar mais uma volta segurando ali. Depois dessa reta. E na próxima a gente já acelera com tudo. O Verstappen já foi pro box, hein? Foi na volta dezesseis, hein? É o primeiro a parar. Fazer a segunda parada. Agora vai ter que usar um pneu médio, assim como eu. Beleza. Cinco segundos pro Rosberg. Então agora dá pra gente acelerar. Tentar dar duas voltas voadoras até a volta dezoito. Aventar que a gente tá de pneu macio. Tentar botar vantagem no Giotto agora, hein? O Rosberg é no box, hein? Começaram as paradas. Já abriu um segundo e meio pro Giotto. E a gente vai nessa volta, hein? Vamos continuar no forte. Pra nossa parada. Pneu médio. Último pit stop da temporada. Sonoda aqui voltando. A gente vem parando. Bora, 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 bora. Já de gol, já tô na reta. O Verstappen faz volta mais rápida. O Verstappen é numa boa posição, hein? Se não tava nos planos, hein? Tá vendo o Giotto. Giotto agora tá... E o Giotto também veio de médio. Nossa! E eu achei que a galera ia botar um acio. Galera de médio. O Rosberg ganhou uma posição do Sonoda, hein? Bora partir pra cima do Verstappen, hein? Vambora. No momento a gente tá sendo campeão de construtores. Quer dizer, ex-campeão de construtores. E o Gasly vem pra ser vice-campeão da temporada, hein? Olha aí o Sonoda brigando com o Rosberg, hein? Essa briga não é boa, porque o Verstappen vai chegar. Bora, vamos tentar se aproximar. Pô, o Sonoda vem ganhando a posição. Que isso, cara. Verstappen vira 35 e 1. Verstappen tá muito rápido, hein? Tem gente no box. Vai, tem que ter uma tangência. Bora, a gente precisa chegar no Verstappen primeiro antes que ele chegue no Rosberg, hein? Olha aí, volta na jabra 34 e 8, hein? A gente cola no Verstappen, quer dizer, se aproxima, né? 1.4. Vamos continuar nessa pegada pra pegar o DRS dele, hein? Bora, chegamos no Verstappen. Chegamos em condição de abrir asa pra cima dele. 34 e 3. Ótima volta. Já tem o ponto da volta mais rápida. O meu objetivo é chegar na frente das duas Red Bulls. Red Bulls perderam o rendimento, né? Já deve estar com o motor bem gasto nessa última etapa. Nosso motor também não tá dos melhores. O MGU-K, que foi aquelas duas peças que quebraram ao longo da temporada. A gente tá desde lá atrás usando a terceira peça. Ela já tá aí com 60%. Torçando aquela aguente essas últimas 7 voltas. E vambora. DRS pra cima do Verstappen pela primeira vez. A gente tá chegando no Rosberg. A anterior Rosberg tinha 3 segundos. Já tá em 2.4. Então eu preciso me livrar do Verstappen enquanto antes. Pra servir de escudo. O Rosberg já não consegue acompanhar aqui o ritmo da AlphaTauri. E a gente vem pra fazer a ultrapassagem. Vambora colocar por dentro é mais garantido. Pra fazer a ultrapassagem, a gente se vê a 7ª posição. Verstappen por fora. A gente por dentro. Lado a lado. Sem toque, super play. A gente consegue a manobra. Linda a estratégia. Ótimo. Opa. Barregada fora do previsto. Vambora, pessoal. Penúltima volta. Chegamos aqui no pelotão. Mas a gente tava de cara pro vento e a galera tá junta. Chegamos aqui. Eu não vou tentar passar o Rosberg. Eu só quero ficar nesse pelotão aqui. Agora, tem minhas duplas. Essa Ferrari não vai superar a Red Bull no Campeonato de Construtores. Porque ela tá vencendo. Tá em primeiro e em quarto. Então, aí, tá fazendo 25 com 12. Costuma dar 37, hein? Vamos ficar de olho. O Verstappen tá 2 segundos e 9 atrás de mim e o Guioto já tá 7 segundos e 6. Não é nenhuma ameaça nesse momento. Somente uma falha mecânica agora poderia arruinar nossos planos. Mas temos aí pouco mais de uma volta pra equipe Fittipaldi buscar o Exa Campeonato de Construtores. 6 títulos em sequência, meus amigos. E amanhã a gente já inicia a temporada 9 e nova, né? Lá no Bahrein, com pintura nova. Teremos um novo companheiro de equipe, um novo fornecedor de motor. Eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar a relação de forças aí na próxima temporada. E vambora! A gente vem pra abrir a última volta da corrida. Peço pra você que tá vendo esse vídeo não esquecer de avaliar ele com o seu like. É muito importante. E também de você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Confere lá, vê se você tá inscrito, vê se tá certinho lá. Pra ajudar o nosso crescimento. Pra que a gente possa melhorar e trazer mais conteúdo cada vez melhor pra vocês, hein? Vambora! Última volta. Meia volta agora. Ferrari em primeiro. Alfa Tauro em segundo. Mercedes em terceiro. Ferrari em quarto. Alfa Tauro em quinto. Fittipauro em sexto e sétimo. Red Bull em oitavo nono. Aston Martin na décima posição. Vambora! Merthapen tenta uma última aproximação. E Alfa Tauro foi pra cima da Ferrari, hein? Olha aí que podemos ter briga pela liderança nessa volta final. É a Abu Dhabi. É final de temporada. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Você vê os sete primeiros colocados colados nesse momento. Ritmo muito parecido. Uma temporada de superação. Onde a gente focou. Onde a gente trabalhou. Pra buscar o tricampeonato. Agora Versapha é tricampeão. Pedro Fittipauro é tricampeão. Gasly é campeão. E Hamilton é campeão. Vem a Ferrari pra vencer. Bandeira quadriculada. A gente vem pra Sexa. Campeão de construtores. Equipe Fittipauro de Exa. Campeão de construtores. Seis títulos na sequência. Que marca histórica. Que domínio. Piloto do dia. Pietro Fittipauro. Tá lá. Conseguimos. Tá aí, pessoal. Os resultados. O Sainz venceu. Olha só. Eu pensei que era o Gasly que era o líder. Sainz em primeiro. Strong em segundo. Russell em terceiro. Gasly em quarto. Tsunoda em quinto. Rosberg em sexto. Fittipauro em sétimo. Verstappen em oitavo. Guiuto nono. Leclerc completando a zona de pontos. Abandonou. O Norris abandonou. Caraca. Eu nem vi a hora que ele abandonou. Eu achei que tinha sido o Matsushita naquela rodada. Vamos ver a tabela. Olha aí. O Gasly se manteve na vice-liderança. Foi o vice-campeão. A gente foi campeão com 397 pontos. Gasly em segundo. Verstappen em terceiro. Russell em quarto. Guiuto quinto. Sainz o sexto. Stroll o sétimo. Tsunoda o oitavo. Hamilton o nono. Schumacher ainda terminou na décima posição. Olha como é que o Rosberg se aproximou do Leclerc. Ficou a 11 pontos atrás. Se tivesse feito melhores corridas mais atrás, poderia ter terminado nessa décima primeira posição. Pedro Piquet em décimo terceiro. Lundgren o décimo quarto. Giovinazzi o décimo quinto. Locom o décimo sexto. Norris o décimo sétimo. Matsushita o décimo oitavo. E o Danticton o décimo nono. O último piloto que pontuou. Raikkon, Imperius Latifi e o Mazepola não pontuaram. Campeonato de construtores. Olha aí. A gente vence. E a Ferrari é vice-campeã. Olha só o que a Ferrari aprontou para cima da Red Bull nessa reta final. Vice-campeã de construtores e vice-campeã de pilotos. A Red Bull acaba na terceira posição nos dois campeonatos. Quem diria, cara? Quem diria? E olha que a Ferrari tirou bastante da gente. A Ferrari terminou 8 pontos atrás. A gente começou essa corrida 9 pontos na frente da Red Bull e terminou a 8 pontos na frente da Ferrari, cara. Se o Gasly e se a Ferrari fazem uma dobradinha, a gente perde esse título, hein? Olha aí, cara. Olha aí que a gente conseguiu o título no fio da navalha. Foi de longe o título de construtores mais difícil, mais suado. Eu espero que na próxima temporada a gente tenha mais facilidade para poder defender aí o título e lutar pelo web da campeonato. Aliás, por falar em próxima temporada, vambora começar aí e trazer as novidades da próxima temporada, hein? Bom, pessoal, chegamos aqui no final da temporada. Deixa eu ver qual é a mensagem aqui do engenheiro. Temos aqui... Deixa eu preencher logo isso aqui. Beleza. Aposentadoria do piloto. Yuki Tsunoda se aposentou da Fórmula 1. Essa vaga pode... Aberta pode deixar a temporada meio confusa. Então fique de olho onde todos estão. Olha aí, Tsunoda fora. E o Raikkonen e o Hamilton, pelo visto, vão chegar aí na décima temporada, hein? É impressionante como os intermináveis Raikkonen e o Hamilton não se aposentam, cara. Mas enfim, vambora aqui. Como eu falei, a gente não vai renovar com o Rosberg. Vocês repararam que eu não coloquei enquete aí para vocês decidirem qual seria o nosso companheiro. Vocês decidiram o nosso companheiro durante toda a série do My Team. Porém, agora eu peço licença a vocês para que na nona e na décima temporada usemos o mesmo companheiro. Eu quero esse piloto. Na temporada 9 e 10, é algo pessoal. Gostaria de encerrar a história da equipe Fittipaldi, né? Que já tem proposta para ser comprada aí. Tem um fundo árabe que está interessado na equipe. A equipe está fazendo jogo duro. Mas enfim, conversas dizem que em breve esse fundo árabe pode comprar a equipe Fittipaldi. Mas por enquanto, eu gostaria de ter esse piloto como meu companheiro. Acredito que muitos de vocês já saibam qual é, pelo que eu estou falando. Mas enfim, o nosso companheiro para a temporada 9 e 10 será o eterno lendário Ayrton Senna. Seria um prazer enorme tê-lo como companheiro de equipe. É curioso que esse vídeo está indo ao ar no dia 22 de março. Porém, eu estou gravando um dia antes, na segunda, dia 21. E hoje, dia 21, o Ayrton Senna completaria 62 anos de idade se estivesse vivo. Então, é de certa forma curioso a gente justamente assinar com ele no dia que ele completaria 62 anos. Então, esse é o companheiro de equipe que eu quero para a temporada 9 e 10, independente do desempenho dele. A partir de agora, a gente não vai mudar mais. O Senna vem com a gente até o final e se preparem para as pinturas que a gente está preparando, hein, galera? Vamos abordar ele aqui. Vamos ver se ele aceita negociar com a nossa equipe. A abordagem aceita, olha aí. Ayrton Senna concordou em negociar uma vaga na sua equipe. Beleza? Então, vamos aqui no risco baixo para garantir. Tá lá. Assinado. Você teve sucesso em negociar para que a Ayrton Senna se junte à sua equipe e à equipe Fittipaldi pelos próximos 11 finais de semana. Então, a Ayrton Senna é o nosso novo companheiro de equipe, o lendário Ayrton Senna. Bom, estamos de volta aqui. A gente terminou a temporada como quarta força, mas todo mundo muito próximo. Faltou aqui o nosso motor, que a gente está com o motor Renault. E eu também já fiz enquete há um tempo atrás para que vocês decidissem qual seria o nosso motor para a temporada 9 e 10. E a Mercedes ganhou. Então, a gente volta para o motor Mercedes. Com isso, esse será o motor das nossas duas últimas temporadas. Eu adoraria que fosse o Honda, até por causa do Ayrton Senna. Mas a maioria decidiu o Mercedes. Então, vamos de Mercedes até o final. Vamos avançar no tempo aqui. Beleza? A entrevista a gente pula. Filmagem promocional. E vamos encerrar a temporada. Então, vamos ver aqui os números dessa temporada 8. Tá aí os resultados. A gente obteve 11 vitórias. Se eu não me engano, foi a temporada mais vitoriosa que tivemos. 5 pole positions, 397 pontos. Terminamos em primeiro no campeonato. Fomos campeões de pilotos e de construtores. Uma ótima temporada. E olha, confesso que já dá um arrepio de ver o Senna aqui do nosso lado, hein? Ele está com o pacacão atual, mas, obviamente, para a próxima temporada usaremos aí a nova pintura e as cores da equipe. Tá aqui, pessoal. Olha só como é que, nessa mudança de regulamento que tivemos, olha como é que o motor Renault caiu muito. Ele perdeu muito desempenho. E a durabilidade dele, obviamente, não era das melhores, né? A gente vai para o Mercedes, que tem durabilidade de 100. O desempenho 97, ele perde um pouco em relação ao Honda e Ferrari, mas a compensação é um pouco mais confiável. A gente conseguiu o título com o desempenho 87, então acho que tendo o motor com o desempenho 97, não deva ser um problema para a gente brigar por esse título. Se vamos ser campeões, é outra história. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero, realmente, que você tenha gostado. Fica ligado que amanhã a gente já vai iniciar a nova temporada, a temporada 9 do nosso modo Maitim com a equipe Fittipaldi. Teremos uma nova pintura, veremos como é que está a relação de forças, veremos aí quem pegou a vaga do Tsunoda, as mudanças na dança das cadeiras dos pilotos. Enfim, agradeço demais a todo mundo que acompanhou mais essa oitava temporada, que trouxe de volta os títulos de piloto para a gente. E também continuamos com o título de construtores, então a gente tem aí dois títulos para defender essa temporada 9. E é isso, pessoal. Não esquece de largar o dedo aí no like, de se inscrever no canal e a gente se vê amanhã no Grande Prêmio do Bahrein. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto